Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal, meu nome é Elis e hoje a gente vai replantar falenopsis na madeirinha gente, hoje a gente vai replantar aquela falenopsis recebida do Orquidário Santa Clara que veio com várias mudinhas gente, já deixei elas aqui num potinho com água pra hidratar as raízes, tá? pra gente replantar e quando eu fui arrumar ela, deixar ela bem arrumadinha gente, ela saiu essas duas mudinhas aqui então eu resolvi fazer um arranjinho bem bonitinho pra vocês deixar de dica de como fazer, de como montar essa sua madeira se você só tem a madeirinha, aquele pedacinho de madeira não sabe como pendurar não sabe como fazer pra fixar a sua orquídea na madeirinha hoje a gente vai fazer, fiz uma gambiarra aqui, quero mostrar pra vocês gente, essa outra aqui a gente vai replantar de uma outra forma olha que planta linda, gente, cheinha de muda a gente vai replantar de uma outra forma vou montar um outro vaso e um próximo vídeo eu vou mostrar pra vocês, tá bom? fiquem atentos nos vídeos do nosso canal que sempre tem novidades aí pra vocês mas hoje então, gente, a gente vai trabalhar essas menininhas aqui essas bem pequenininhas porque na madeirinha elas enraizam mais rápido aqui no meu cultivo eu tenho percebido muito isso elas enraizam super rápido gente, quero mostrar pra vocês a madeirinha não deem risada, por favor porque aqui eu mesmo faço as minhas coisas as minhas gambiarras, né? então eu tinha esse pedacinho aqui de madeira, tá? é uma madeirinha IP olha aqui, ó então o que eu fiz, gente pendurador a gente sempre tem, né? no nosso orquidário, nas nossas coisas e eu tinha esse pendurador, esse arame então eu fiz um furo aqui, tá? outro furo aqui pra atravessar a madeira e passei o arame gente, pra segurar o arame eu coloquei um prego aqui enrolei a ponta do pendurador e virei o prego aqui da mesma forma, tá? gente, eu quero que vocês notem isso aqui, ó tá? está descascando, tá? aqui, gente, é aquela parte da casca da madeira então o que eu resolvi fazer? eu vou fazer nessa parte aqui da madeira no cerne, né? eu acho que é assim que se fala porque aqui não tem casca e ela não vai se decompor com facilidade mesmo com bastante rega porque essa madeira, essa parte é a parte mais seca da madeira, tá? aqui, gente, eu já coloquei os meus preguinhos pra eu colocar a minha pau aqui dentro desse espacinho e já fixar as duas bonitinhas aqui e vou pendurar assim lá no meu orquidário ou no pallet eu ainda não resolvi local certinho que eu vou colocar mas depois eu vou mostrando pra vocês, tá bom? pessoal, se você tá vendo esse vídeo e ainda não é inscrito aqui do nosso canal gente, ativa sua inscrição é grátis, é super rapidinho está em vermelho aqui embaixo da tela inscrever-se é só clicar, escolher a opção do sininho todas pra que o YouTube te avise sempre que eu postar um vídeo novo tá bom? tem percebido que muitas pessoas me acompanham e não são inscritas do canal gente, é super rápido é só apertar ali o inscrever-se e você já é inscrito aqui do nosso canal e vai ser avisado sempre vai ter aí é esse aviso bem especial sempre que eu postar um vídeo você vai ver ele primeiro, né? do que todas as outras pessoas e também peça o seu like é claro pro YouTube espalhar esse conteúdo pra mais pessoas esse arranjinho vai ficar muito bonitinho acompanhem aqui que vocês vão gostar esse cultivo, gente quero falar pra vocês que é pra você aí que tem umidade aí ambiente que tem é um chão de terra coloca as suas plantas terrestres embaixo do local que você for colocar essa madeirinha, tá? mas eu vou passar dica também pra vocês no próximo vídeo pra você que não tem umidade ambiente ok? mas vamos acompanhar esse vídeo agora pro vídeo novo ficar muito longo já vou abaixar a câmera pra gente acompanhar certinho o replante gente, super fácil vou colocar bem pertinho pra vocês verem como faz, tá? fiquem no vídeo até o final gente, primeira coisa que a gente vai fazer aqui é acomodar a mudinha entre os dois pregos meus pregos não ficaram tão retinhos, né? porque a madeira é um pouco íngreme mas não tem problema gente, o importante é a fixação da planta outro detalhe importante prestem atenção gente, não coloque o prego muito fundo, tá? deixa um pedaço maiorzinho do prego na parte de cima porque senão ele não prende a sua orquídea se você deixar só um pedacinho aqui embaixo do prego pra amarrar a planta não fica totalmente fixa ok? então deixe um pedaço bem grande da parte de cima do prego não esqueça esse detalhe tá? gente, então vamos acomodar a menina aqui vamos colocar ela aqui, essa maiorzinha eu vou colocar entre esses dois preguinhos ó vamos colocar assim descer a mudinha aqui entre os dois preguinhos tá andando, né? a madeira deixa eu arrumar aqui gente vocês vão ajeitando tá? até que a planta desça ó a planta desceu na madeira o prego está aqui tá? a ponta do prego está aqui e a outra aqui ela desceu a planta encostou na madeira ela tem que encostar na madeira tá gente? eu gosto de explicar bem certinho pra vocês gente, aqui a gente só vai fixar ela com o lacre tá? pra ela ficar bem firme esse lacre é ótimo tenho usado bastante ele aqui e vamos passar em volta do prego e da falenopsis pra ela ficar bem firminha tá gente? vamos encaixar o lacre aqui vou passar aqui na parte de trás do lacre e vamos ver se eu coloquei do lado certo hoje, né? o lacre gente, eu acho que eu coloquei aqui, gente é só a gente puxar ó olha aqui, ó aqui é só você puxar o lacre passou o lacre entre a planta e os dois preguinhos puxa o lacre planta já está fixa tá? a primeira já está colocada tem detalhe do esfagno Elis? tem sim que eu já vou passar pra vocês também vamos já pra segunda mudinha essa é um pouquinho menor mas está bem bonitinha também ó vamos encaixar a plantinha entre os dois preguinhos tá? até na parte de baixo a plantinha encostou na madeira já encostou tá tudo certo vamos pegar outro lacre tá? e vamos passar aqui em volta da plantinha também vamos passar aqui cuidado com essa folhinha de baixo é super simples gente super fácil não tem segredo tá? deixa eu puxar essa folhinha aqui porque eu não quero machucar ela tá? e vamos só passar aqui o lacre prender o lacre tá? essa está bem pequenininha gente tem que tomar maior cuidado com ela aqui gente já passei um pouco o lacre eu vou arrumar ela aqui agora porque ela desceu tá? e vamos só aqui gente ó prender ela aqui entre os dois preguinhos tá? prontinho já prendi vamos apertar mais um pouquinho que é pra ela ficar bem fixa gente olha que gracinha de arranjinho que ficou o prego ajuda demais na fixação da planta ela fica super firme ama madeira vai enraizar rapidamente aqui essa aqui também e agora o detalhe do esfagno que eu quero passar pra vocês gente o esfagno você coloca sempre depois que você colocou a planta aqui o esfagno já umedecido na água bem pouquinho olha aqui que cheirinho só de esfagno tá? se você colocar muito esfagno aqui gente vocês vão perder essas raízes que nela já está tá? então vamos colocar bem pouquinho vou colocar aqui por baixo ó por baixo da planta aqui gente vocês podem até usar um palitinho ó só pra colocar o esfagno aqui por baixo dela ó vai colocando bem pouquinho é uma planta pequena gente não precisa de exageros aqui eu já coloquei ó só um pouquinho pra ajudar aqui também eu vou colocar um pouquinho nessa aqui vamos colocar aqui embaixo ó entre os dois preguinhos bem pouquinho vamos ajudar com o palitinho pro esfagno não cair vamos deixar assim gente super fácil olha aqui delicadeza é uma plantinha delicada gente é uma plantinha pequena então a gente tem que tomar bastante cuidado com a quantidade de esfagno que vocês vão usar tá bom gente aqui não tem mais segredo algum é só colocar o adubinho ou fazer a sua adubação semanal né com o adubo aí que você costuma usar deixa eu passar aqui pra vocês o resultado de como ficou esse lacre aqui a gente vai cortar o excesso gente olha que gracinha de arranjinho que ficou a gente mesmo consegue aí fazer nossas gambiarras em casa montar um arranjinho bem bonitinho como esse aqui agora é só pendurar regar e adubar gente muito obrigada pra você que ficou aqui nesse vídeo até o final desejo boa sorte pra vocês que vão fazer esse modo de cultivo também e passamos aí para o próximo replante no próximo vídeo com dica muito legal pra vocês um beijo a cada um de vocês e até o próximo vídeo tchau tchau gente tchau tchau